Olá, bom dia! Hoje é sábado e hoje eu tenho a oportunidade de passar pelo menos quatro dias deixando a barba crescer. Eu fui olhar no espelho, só um acúmulo dos dias. Nesse tempo todo eu já vi tanta coisa. Olha, nada me mete mais medo do que os desígnios de Deus. Só a Ele eu temo. Essas coisas já vêm acontecendo faz tanto tempo. Só para vocês terem uma ideia, o bacilo de coque que é o que provoca o bacilo responsável pela tuberculose, está dentro dos ônibus, dentro dos shop, no meio da rua, campo de futebol, local de show. Aqueles que tiveram com a imunidade baixa são suscetíveis a isso. É a mesma coisa desse Covid. Não fique esperando que venha gente do exterior para contaminar, não. Já está todo mundo com o vírus rodando em todo lugar. Essa campanha que o governo faz, para que as pessoas parem mais um pouquinho, daqui a pouco isso vai ser liberado. Tenho fé em Deus, porque com o dedo dele é quem comanda tudo. E depois de passar essa virose, vocês vão notar quanta coisa boa ficou. Muita gente não vai perceber a amizade, a solidariedade. Tentar ajudar aqueles que mais necessitam. riqueza está concentrada na mão de poucos. Enquanto esses lugares que são acometidos por pessoas que vivem no submundo, dentro do lixo, contaminado, sem alimentação, são essas pessoas mais suscetíveis. Mas deve servir para alguma coisa. não contamine seus filhos com muita informação. Essas redes sociais, elas estão aí para te bombardear. Procure ver só coisas oficiais. Notícia ruim? Para que você quer saber de quantas pessoas morreram? Você tem funerária? Se tem, tudo bem. Você vende flor, vende vela? Amigo, relaxa um pouquinho, vai sorrir mais, vai brincar dentro do teu contexto. Álcool? Cuidado! Porque tem gente que está fazendo festa. O álcool, ele acaba com as imunidades, reduz a imunidade do corpo do ser humano. Beba com pacimônia. E está tudo certo, rapaz. Isso vai passar. Porque a luz nasce da escuridão. Assim vinha uma música de Gilberto Gil. Cara, vamos sorrir? As coisinhas que eu boto é para descontrair, para relaxar, que as pessoas que eu encontro... E o que estão invadindo as farmácias para comprar vitamina C? Tem na laranja, tem no limão, tem no brócolis, tem na cenoura. Isso é a maior prova que a gente deixou de se alimentar com aquilo que Deus nos deu, que são as frutas, as verduras, os legumes. E preferiu solucionado de uma hora para a outra com um comprimido, transformando as empresas químicas nas donas do mundo. Paciência. Papai do céu, corrige tudo. Acabe com política. Política? A gente deve ter essa, política de saúde pública. Ficaram atentos para mais nunca ninguém tentar roubar o dinheiro. Onde roubar o dinheiro? Onde era necessário se construir uma unidade mista, um hospital, um centro cirúrgico, uma escola. E quero deixar aqui de antemão o meu agradecimento aos profissionais da área de saúde. Aos garis que fazem a coleta do lixo numa época difícil dessa. Esses homens é quem deveriam ser agraciados por tudo que a sociedade tem que dar. E não empregos, o resto da vida, vitalício para quem não faz nada. Há tempo para a gente corrigir essas coisas. Tem gente que precisa do nosso olhar. Os policiais que continuam na rua. Como já falei, os profissionais da área de saúde. Não é? O que mais? Os professores. Porque foi aí. Há 30 anos, de 30 anos para cá, eu não vi mais nenhuma escola com matérias como educação moral e cívica, como outros tipos de educação. Porque na minha época, na minha escola, ensinava a lavar as mãos. Eu creio que na de vocês também. Já na dos nossos filhos, dos nossos netos, isso passou adiante. Então é hora de se centralizar numa coisa. Paz. Paz. Porque até mesmo o seu espírito, se ele estiver agitado demais, baixa a imunidade. Relaxa. As coisas estão bem encaminhadas. Deus proteja todas as nações, inclusive o meu Brasil. Tamo junto.